Fala galera, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Espaço da Bola falando do CSA. Nesse jogo, um pré-jogo da partida de amanhã contra a Chapecoense. Vamos jogar de novo contra a Chape, que é líder da competição. É mais um jogo já pelo segundo turno. E hoje um vídeo especial porque estamos estreando um novo equipamento aqui no nosso canal Espaço da Bola. Nova iluminação que eu posso até controlar aqui com um controlezinho, achei massa demais. Então, só para ter uma noção da diferença da iluminação agora, eu acho que ficou bem melhor, né gente? Então, o canal Espaço da Bola crescendo, evoluindo cada vez mais agora com equipamento novo. Agradeço a todo mundo que acompanha aqui o canal e ajuda também nesse nosso crescimento, né gente? Então, vamos falar um pouquinho da equipe do CSA no jogo de amanhã. Vamos jogar contra a Chape mais uma vez. A diferença é que dessa vez vamos jogar em casa. E o time do CSA vem numa sequência de vitórias dentro de casa. Todos os jogos com o Moza, aqui em Maceió, foram vitórias. O CSA venceu todos os jogos. Mas não é por isso que nesse jogo agora a gente vai entrar nessa próxima partida com a obrigação de vencer. Ah, tem que ganhar da Chape de todo jeito. Não. Eu acho que esse jogo contra o Guarani era até mais acessível da gente vencer. A gente não conseguiu jogar bem, né? Teve algumas coisas que influenciaram o resultado, como a arbitragem. Mas também o time do CSA deveria ter jogado melhor contra o Guarani. Esse jogo contra a Chapecoense vai ser muito mais difícil. Vamos jogar em casa e a gente tem que impor o nosso ritmo. Mas é um jogo bem complicado porque a Chapecoense, afinal, é o líder do Campeonato Brasileiro. A Série B tá disparada lá na frente. Então, esse jogo não é que a gente vai ter que vencer a qualquer custo. Mas assim, como eu sempre falo, hoje o CSA entra contra qualquer adversário pra buscar a vitória. Certo? Então, nesse jogo não vai ser diferente. O CSA vai ter que se impor, vai ter que jogar bola. Até porque o time do CSA vem jogando bem na maioria dos jogos, né? No conjunto da obra, o CSA faz boas partidas. Mas nesse jogo agora, a gente ainda vai contar com a ausência do Paulo Sérgio. E além do Paulo Sérgio, o Bustamante também não vai pra essa partida. A ausência do Bustamante me causou estranheza nesse último jogo. Mas o que aconteceu foi que o time do CSA fez aquela bateria de exames de Covid. E o Bustamante acabou não participando, né? Fez atrasado o jogo. E como não tinha saído o resultado ainda, ele acabou nem viajando pra o jogo contra o Guarani, em Campinas. E quando saiu o resultado, saiu que ele tava positivo pra o Covid. Então, foi até uma atitude responsável da diretoria do CSA não colocar o Bustamante porque não sabia das condições dele. Nesse jogo ele também tava vetado. Mas a gente conta com a volta do Pedro Júnior. Eu não creio que ele vá voltar como titular nessa partida porque vai ser o primeiro jogo dele à disposição. Depois desse período de lesão. Mas a gente ainda conta aí com a ausência do Inácio também na zaga que tá fora. Então, houve até a possibilidade do Mozart colocar a mesma equipe do CSA que jogou na última partida. E eu acho que ele não deve mudar muito dessa equipe que vinha jogando assim. Matheus Mendes, Diego Renan, Cleberson, Luciano Castanha e Rafinha. Geovane, Iago e Natson. Andrigo, Pimpão e Pedro Lucas. Com a volta do Pedro Júnior, pode ser que o Pedro Júnior jogue lá na frente e o Andrigo recue pra fazer o meio de campo. Pra dar mais criatividade pra o setor. Eu não sei como tá o Rodrigo Andrade, eu acho que ele deve tá voltando também nessa partida. Mas a gente, com a ausência do Paulo Sérgio, já perde bastante lá no ataque. Inclusive em opções. E nesse jogo, por ser um jogo dentro de casa, o CSA pode relacionar mais nomes pra partida. Eu acho que o Rony deve voltar pra relação. Eu acho que o Michel deve voltar pra relação. E se ele tiver, é uma boa oportunidade também pra botar o Michel pra jogar. Já que existe esse consenso de que o grupo tá fechado e tá unido. Então coloca o Michel Douglas pra jogar. Já que o Pedro Lucas nos últimos jogos não tem aparecido muito bem. O Pimpão também não tem feito boas partidas. Fez um golaço nesse último jogo, mas no conjunto da obra ele não jogou bem. Então o time do CSA precisa mexer, precisa encontrar algumas outras opções. E se não vai contratar agora, porque na minha opinião tá até demorando pra anunciar reforços. Tá demorando pra contratar. Deveria ter já trazido um ou dois reforços pelo menos. Agora, nesses últimos dias aí, depois dessa virada de turno, o time do CSA já deveria ter se reforçado. Mas tá demorando um pouco aí pra chegarem esses reforços. E a gente tá com algumas opções. Algumas faltas de opções, digamos assim. O time, em alguns momentos, olha pro banco e não tem quem botar. Aí bota Alano, bota Bilu e... Lasca, né, velho? Mas assim, gente, nesse jogo agora, partida muito difícil, muito complicada. A Chapecoense vem muito bem. É difícil fazer gol na Chape. Então, um empate não é um resultado ruim. É claro que a gente busca a vitória e fica meio decepcionado aí também, se não conseguir a vitória, né? Porque é um jogo em casa e tal. O CSA vem numa sequência de vitórias em casa. Mas a Chapecoense é um adversário difícil de levar gol. Se não me engano, foram só cinco gols na temporada que a Chapecoense sofreu. Na temporada da Série B, que eu tô dizendo. Mas, de resultado, a gente tem que buscar a vitória nesse jogo. Em casa, temos a segunda melhor campanha dentro de casa. Mas a Chapecoense também não vem pra cá pra perder, não. Vem pra cá pra conseguir um resultado. Se puder, até uma vitória também. Então, esse jogo vai ser muito difícil. Não é esse jogo agora que a gente entra com a obrigação de vencer. Mas a sequência da gente é muito difícil. A gente vai pegar nessa sequência Chapecoense, vai pegar o Cuiabá, pega a Ponte Preta, pega a América. Todos os times lá de cima, lá do topo da tabela. Então, vai ser muito difícil esse jogo, mas ainda é essa sequência. Mas o time do CSA tem que sair dessa sequência aí com uma boa campanha pra gente se manter aí nessa primeira parte da tabela. se acertar nessa primeira parte da tabela. Beleza? Grande abraço, gente, pra todo mundo. Até amanhã nas lives lá no Instagram da gente. Até amanhã também na análise do jogo aqui no canal. O jogo amanhã é sete da noite. Não há mais nove e pouca, tá a análise aqui também no nosso canal pra vocês acompanharem. Beleza? Um abraço pra vocês, gente. Até mais e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.